Oi, gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial. Eu vim trazer um provador com os calçados da Modari. São calçados, gente, que melhoram a sua rotina, porque eles têm um autocuidado com o seu pé, que é muito especial. Esses tênis da Modari, gente, ele vem com a tecnologia de amortecedor em gel. Esse geltech, gente, ele reduz o impacto da pisada. Então, traz muito conforto pra você que não pode com modelos retinhos. Esse daqui é super indicado. Temos variações em cores, em materiais. Esse, por exemplo, na cor nude, gente, tá lindo, com essas tramas em cima. Ficou maravilhoso. Então, dá pra você usar aí com vestido, calça, variações, dá pra usar no trabalho, pra sair. Então, é um modelo muito bom. É calce fácil, muito leve, gente. Tem palmilha ultra conforto. E, é claro, gente, tem espuminha no calcanhar. Esse modelo também tá show. E, gente, o tênis branco também é um clássico, né? Não sai de moda. E a Modari lançou esse modelinho super básico, mas ele vem aí com a palmilha reflexense, que é aquela palmilha massageadora que estimula a circulação. Então, gostou? Já vai deixando seu like pra gente, tá? Vamos saber os valores, né? Olha, todos esses que tem o amortecedor em gel saem R$159,90. Tanto o preto quanto esse trabalhado também. Esse outro na cor nude que vai passar aí pra vocês. O branco, gente, o valor dele é R$149,90, tá joia? Eu vou convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like pra gente. E, é claro, vem comprar o seu Modari aqui com a gente. Nosso WhatsApp é esse que tá passando aqui na tela pra vocês. Nós dividimos em até seis vezes no cartão, tá joia? Sem juros. E enviamos pra todo o Brasil. Então, vem também ser o nosso cliente. Compartilha bastante aí nosso vídeo com seus amigos, sua família, pro canal continuar crescendo. Acompanha mais um pouquinho da coleção que vocês vão ver os detalhes aí de bem de pertinho. Um beijo, gente. Ótimo feriado pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.